Bom, é um caso raro em Minhares, incêndio em grandes proporções, principalmente em grandes proporções. Eu penso que nos últimos anos é o primeiro. Nós já contactamos a seguradora, a seguradora já está com o perito no local, já está acompanhando essa perícia junto ao corpo de bombeiro. E aí existe todo um trânsito de documentação que vai ser pedido. E eu digo assim que eu já falei para os proprietários que fiquem tranquilos porque boa parte dessa empresa está segurada. Então, tranquilo mesmo. Agora, o senhor já disse que em tanto tempo o senhor ouviu poucas vezes isso acontecer. Até que ponto isso choca vocês mesmo trabalhando com isso e estabelecendo situações para a recuperação desse tipo de situação? Olha, nós estamos no mercado há 30 anos, 30 anos mexendo com esse ramo de seguro. Há valores com 21 anos de corretagem de seguro, é a primeira empresa que a gente vai indenizar. E é raro isso aqui em Minhares, né? As nossas construções, seja as indústrias, o comércio, as residências são de primeira. Então, assim, para nós foi um susto, para nós está sendo uma experiência nova. Mas eu acredito que como a empresa está dentro de uma grande seguradora, não vai haver problema nenhum. E é isso, acho que é aí que vem a importância nesse momento. Que nós, que a gente acha que nunca vai acontecer, que nunca vai ter problema nenhum, que a empresa não vai pegar fogo, a indústria não vai pegar fogo. E a gente vê que essas coisas não pertencem a nós. É uma catástrofe, aconteceu e eu espero que, de fato, nesse momento, acima de tudo, Deus console o coração de Ricardo, de Carmen, que são os proprietários dessa empresa, dessa grande empresa, Ponto de Luz. Agora, um outro detalhe que me chamou a atenção, que vocês estão até prestando uma solidariedade maior que o contrato que vocês têm com a empresa. É o papel também da empresa se solidarizar com essas pessoas, né? Pois é, essa é a função do corretor de seguro. Mais do que a gente ter um cliente, a gente tem aqui essa família, a família Lopes, como amigos. Então, eu, o Ferreguete, toda a minha empresa, e eu acho que não é só valores corretores de seguro, mas todo o Linharense, nesse momento, ele está solidário a essa empresa, Ponto de Luz. Porque é uma perda, independente do que vai ser indenizado ou não, mas é uma perda, é um choque, é uma bala ao coração. Então, somos solidários mesmo, né?